Como preparar chá de erva doce para a saúde? Como preparar chá de erva doce para a saúde geral do corpo? Além disso, a erva doce é uma planta muito conhecida, pois é usada para diversos fins há muito tempo, há milhares de anos, por egípcios, gregos e romanos. Ela também é conhecida como funchonis em alguns lugares e seu chá é um dos meios mais comuns de ser utilizada, consumida. As propriedades do chá de erva doce são muitas além de ser extremamente saborosa. O chá costuma ser usado contra cólicas de bebês, em casos de tosse e bronquite, em problemas digestivos, calmante entre diversos outros. As receitas mais consumidas de chá de erva doce. Existem duas formas de como preparar chá de erva doce para a saúde e receita de chá de erva doce com folhas. Como preparar chá de erva doce com folhas. Ingredientes 1 litro de água 5 folhas de erva doce Modo de preparo Coloque a água para ferver por 10 minutos, depois coloque as folhas e quando começar a ferver conte 30 segundos. Desligue o fogo, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Esse tempo de descanso é essencial para as folhas soltarem suas substâncias ativas e propriedades benéficas. Receita de chá de erva doce com sementes Como preparar chá de erva doce com sementes. Ingredientes 1 litro de água 3 colheres de sopa de semente de erva doce seca Modo de preparo Coloque a água para ferver por 8 minutos. Adicione a semente de erva doce seca. Deixe por 30 segundos. Desligue, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Depois é só servir coado. Como tomar o chá de erva doce? O ideal é tomar o chá de erva doce logo após o preparo e não guardar para consumo mais tarde, na geladeira, por exemplo. Se for possível, evite adoçar também. É apenas questão de costume e a erva doce já tem um sabor adocicado e delicioso naturalmente. Se quiser, utilize um pouco de mel até se acostumar com a chá de erva doce pura. Pode ser tomada duas vezes por dia, após as refeições para ajudar na digestão. Não ultrapasse o consumo de 3 xícaras por dia. OBS Pessoas que estiverem ingerindo esteroides, medicamentos anti-inflamatórios e corticoides devem evitar consumir a erva. Pacientes com diverticulite, ulcerado odenal, refluxo e colite ulcerosa também devem evitar. Mulheres grávidas devem evitar o consumo exagerado do chá de erva doce, assim como a maioria dos chás para não induzir um aborto espontâneo. Mas no geral o chá pode trazer alívio de dores e desconfortos na gravidez. Na dúvida, consulte seu médico.